Tudo que eu tô, tudo ao vivo aí, fazendo a hora RR7 Ó, o RR7 chama, chama ela pra cá O RR7 chama, chama ela pra cá Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar Vou te pegar, te tocar e depois te abandonar Vou te pegar, te tocar e depois te abandonar Vou te pegar, te tocar e depois te abandonar Vou te pegar, pra te pegar, pra te pegar, pra te pegar Senta na minha pica, senta sem parar O RR7 ele é foda e só para de meter quando a cama quebrar Senta na minha pica, senta sem parar Laia, ó, o RR7 ele é foda e só para de meter quando a cama quebrar Vou te pegar, te tocar e depois te abandonar O RR7 vai te pegar e depois te abandonar Vou te pegar, te tocar e depois te abandonar O RR7 vai te pegar, pra te pegar, pra te pegar Senta na minha pica, senta sem parar Laia, ó, o RR7 ele é foda e só para de meter quando a cama quebrar Senta na minha pica, senta sem parar O RR7 ele é foda e só para de meter quando a cama quebrar O RR7 ele é foda e só para de meter quando a cama quebrar